Algumas dicas para vocês que vão entrar nas mídias sociais e desenvolver, divulgar produtos, divulgar o serviço de vocês. O principal e primeiro passo que vocês têm que fazer é escolher a plataforma que vocês vão publicar. Pode ser uma plataforma de vídeo, pode ser uma plataforma de fotos. A gente tem todas as ferramentas da empresa Meta hoje, o Instagram, o Facebook, até o WhatsApp que hoje tem os grupos que a gente pode divulgar os produtos também. Depois de você escolher isso, faz um perfil que seja adequado para cada plataforma. Você tem algumas plataformas que são mais voltadas para fotos, mas o importante que você tenha no Instagram, por exemplo, que é essa plataforma de fotos, você colocar o seu endereço, colocar as outras mídias sociais lá dentro, os links para contato, colocar um agregador de link lá dentro, que isso vai ser muito importante para quem vai consumir seu produto ou seu serviço. Depois disso, tenta separar uma parte do seu dia para você produzir esse conteúdo. Tenta não produzir ele de uma maneira tão informal ou tão formal, uma coisa que seja mais natural possível para você divulgar sua marca ou seu produto, tá? Outra coisa que você precisa depois dessa divulgação toda, tentar que o seu público engaje nas publicações. Interaja com eles, faça perguntas. As plataformas hoje têm ferramentas de enquete, por exemplo, você pode fazer perguntas lá e essa interação os algoritmos das plataformas que vocês adoram, que vão fazer elencar as suas publicações lá em cima. Outra dica, pessoal, é vocês utilizarem as ferramentas da plataforma mesmo para você ter uma constância nas publicações. Na hora que você produzir seu conteúdo, você pode programar semanalmente ou até diariamente os seus conteúdos para que o algoritmo sempre seja alimentado e você sempre seja bem ranqueado lá dentro. Outra dica importante é você, no seu nicho de mercado, você tem algumas hashtags que você precisa utilizar. Essas hashtags também são muito importantes para o que os consumidores achem os produtos de vocês. Depois de você fazer tudo isso e se preparar para o mercado, tenta acompanhar as ferramentas analíticas que as plataformas têm, você consegue ir lá dentro ver os horários, ver o que funcionou, o que não funcionou, para você repetir a dose e conseguir sempre mais clientes para o seu produto ou serviço.